Ó, esse aqui é o lado de dentro de uma camiseta básica aqui da Deli, tá vendo? Bem costurada, bem acabada. Quem vê esse lado é a sua pele, que é importante também. Tá o lado de fora? Vem pra cá, tá aqui ó. Camiseta básica, camiseta jeans, calça jeans. Olha, você pode escolher o tecido da moda que você vai encontrar aqui. Tudo na loja em três vezes sem juros. Você tem que presentear bastante nesse Natal? Que tal um kitzinho ó, camiseta básica. Você vai encontrar aqui e paga em três vezes sem juros. A promoção que a gente vai falar, aí o preço à vista ou no cartão é igual, tá? Mas deixa eu mostrar aqui pra você. Lycra Corsário tem calça Lycra, tem tincel, tem calça, tem camisa masculina, tem linda, várias cores. Tem kitz Deli pra você comprar pros pequenininhos também. E exemplo de preço aqui, com camisa fio tinto. Muitos padrões pra você escolher, olha, Deli, 45 anos no mercado. Quem fica todo o tempo no mercado, no mínimo aprende a fazer uma camisa bonita como essa. No mínimo, por baixo, cada uma, 13 reais e 50 centavos. Fala, 13 reais e 50 centavos, pode pagar no cartão. Tá sem dinheiro agora, não tem problema, espera o décimo terceiro, compra no cartão agora, não passa a vontade não. Depois você paga lá na frente, que tá no seu cartão. Calçadinhos, até fiz uma bagunça aqui, mas tá valendo, ó. Calçadinhos, várias lavagens, preste atenção. Do 36 até o 48, o mesmo preço. Outros tamanhos, outros preços. Do 36 até o 48, não chora não, baratinho. 18 reais, cada calça, várias lavagens. E não vai faltar, porque aqui é loja de fábrica. De segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h30, sábado das 8h30 às 8h30, preste atenção. Muitos endereços. A Avenida Pompeia 232, na Pompeia. Essa abre também domingo. E a Lameiras do Maracatins, 1461 Moema, também no domingo, do meio-dia até às 18h. E nos shoppings, domingo também, com horário de shopping. Interlagos, Aricanduva, Metrô Tatuapé, Ibirapuera e Center Norte, todas com horário de shopping. Uma loja perto de você, ou qualquer informação, é só descarro. 542-9992. 542-9992. Delí.